Que legal, né gente? Viu só? Duas iniciativas muito bacanas, não tem mais desculpa pra você não fazer atividade física. É hora de ir embora. Partiu aqui com a gente pelo bem na hora que vem no PPV e a gente se vê amanhã. Deu meio de sua terça. TV Centro-América, junto com você. Assista a seguir Globo Esporte. MTTV Primeira Edição. Oferecimento. Asofer, portas e janelas. Qualidade produzida em Mato Grosso com responsabilidade social. MRB. Aproveite e venha morar no melhor ponto da Avenida dos Trabalhadores.